Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós temos de volta o 1 vs 5 O convidado da vez será ele, o top laner do time da Ilha da Macacá da Kabum, Zantins É isso mesmo, ele vem de Ezreal com Flash e Barreira Jogará primeiro contra 5 bronzes e se vencer, aí sim enfrentará os pratas e assim por diante Os bronzes vem de Morgana, Twisted Fate, Xin Zhao, Ryze e Lux Que está saindo da base ali agora Lembrando, as regras são as mesmas Para os Zantins vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes Lembrando que cada bronze que morrer não pode mais voltar para o jogo E para os bronzes vencer, eles precisam eliminar os Zantins ou destruir o Nexus pela rota do meio Os Zantins também podem vencer se destruir o Nexus pela rota do meio Podem dar recar a hora que quiser, podem comprar o item que quiser Será que teremos mais um jogador vencendo aí o nosso 1 vs 5 E dessa vez os Zantins, top laner Ele que está de Ezreal, ninguém até agora escolheu Ezreal Então uma escolha aí no mínimo inusitada dos Zantins Chegando então a primeira leva de minions aí O Zantins tenta a todo instante acertar seus Qs, dar um poke Olha, eu vejo a escolha de Ezreal um pouco complicada para o 1 vs 5 Porque ele vai depender bastante dos ataques básicos Em um combo de E, Q e U, pode ser que ele não consiga eliminar os jogadores Pode ser que isso fique mais difícil O bom do Ezreal é que ele tem bastante dano, ele é forte para farmar Então qualquer vacilo ele consegue ficar farmando ali com suas habilidades e seus ataques básicos também E ele tem um escape no E, então ele não precisa somente do flash ali para realmente sair das habilidades Porém os bronzes vieram de Rise e Twisted Fate Que é só apertar um botão e eles vão conseguir dar um controle de grupo nos Zantins Aí a Morgana e a Lux podem acertar o seu Q ali para cima E o Xin Zhao também cola com bastante dano Então pode ser a escolha, hum, carta errada O Twisted Fate nem atacou Os Zantins vão ficar debaixo da torre E vai conseguir farmar essa primeira volta Já que ele já está level 2 Chegamos então em outra onda de minions O Zantins vai farmando da maneira mais recuada possível É difícil esse zone que os 5 bronzes acabam dando para cima dele Level 3 Ele vai sair, vai ter que pular Vamos ver, ele está esperando Saiu, foi pego O Zantins foi aprisionado, incendiado Ele vai ser eliminado no começo First Blood para os bronzes Em menos de 5 minutos O Zantins foi eliminado no 1 vs 5 Foi o 1 vs 5 mais rápido de todos Até agora, acho que só o do Rastad foi ainda mais rápido O Zantins não conseguiu vencer E eu, claro, vou conversar com ele para saber o que aconteceu Bom pessoal, então estou aqui com o Zantins conversando com ele Primeiro Zantins, obrigado por ter participado Segundamente quero saber por que você escolheu Ezreal para gerar o 1 vs 5 E aí galera Bom velho, eu pensei mais ou menos Ezreal é tipo, muito safe Dá para farmar de longe E eu pensei em uma build para fazer que eu ia ter um pouco de sustain Fazer tipo, Triforce e BT Só que não deu tempo de chegar até lá Mas é por isso Eu pensei que Ezreal seria um pique bom por causa disso Muito safe Entendi E o que aconteceu ali na hora que eu vi que você foi para o lado Você ficou com medo de sair muito Estava esperando para dar o E Acabou nem usando E aí a Morgana E o Ryze, né? Veio todo o CC e te matou A play da Morgana foi muito boa Muito imprevisível Ela chegou na frente dos minas Eu pensei, pô, vou esperar ela tacar o Bide E depois eu zoei, né? Aí eu fui chegando um pouco para o lado Ela veio vindo, não tacou nada Aí eu fiquei esperando E acabou que eu tomei o W do Ryze E depois estando o TF E o snare da Lux Não teve como sair Caraca, é complicado Mas é isso Complicado, né? Obrigado mesmo por ter participado Se quer deixar alguma palavra Falar alguma coisa para a galera que está assistindo Eu vou deixar todas as suas redes sociais aqui na descrição Você vai jogar o CB Loire agora 2017 Pelo time da IDM Se quiser falar alguma coisa aí Se quiser falar alguma coisa para a galera que está assistindo Fica à vontade, tem para o seu Então, eu queria agradecer a todo mundo que viu Foi, acho que o mais rápido, né? O versículo mais rápido Mas agradecer a todo mundo que viu Dá aquele like no vídeo Inscreve no canal do Ticha Falar também para a aposidade Que eu vou voltar a fazer stream esse ano Então quem puder dar um follow lá Na Twitch TV Barra Zantins E é isso aí Torçam para o nosso CB Loire Go IDM Go IDM É isso mesmo Então, obrigado Esse foi o Zantins, galera Valeu, galera Abraço É isso, galera Esse foi o Zantins Um dos 1 vs 5 mais rápidos da história Ele acabou não conseguindo vencer Lembrando, ele vai jogar aí O CB Loire pelo time da Ilha da Macacá Da Kabum Na IDM Kabum E todos os links estarão na descrição A Twitch dele vai estar aí também Já dá aquele follow que ele vai começar a fazer stream Beleza? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Não se esqueçam de se inscrever aí no canal De deixar aquele like, 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 like E vamos que vamos que 2017 está só começando Um grande abraço